Com essa determinação de 50% das vagas da universidade para esse sistema de cotas, como é que vai ser? Serão quantas vagas e de que forma elas ficarão divididas? Nós estamos fazendo a análise detalhada, mas nós teremos cerca de 870 vagas que serão agora, já nesse vestibular, alocadas no sistema de cotas. Metade dessas 870 serão definidas a partir do critério de renda, são estudantes com a renda familiar de até 1,5 salário mínimo, e a outra metade será definida, segundo critério do IBGE, para os índios, os negros e os pardos. Agora me diga uma coisa, uma vez definido esse sistema de cotas, O sistema de bônus que a universidade utilizava, aí a gente não tem mais? Não, não tem o sistema de bônus, porque já é um esforço de integração de toda a comunidade, os jovens que precisam ingressar na universidade, e não acontecerá mais o bônus. O bônus teve um momento histórico, a universidade antecipou-se no Brasil, somos uma das universidades com o maior número de bolsas de assistência estudantil, porque não basta apenas ingressar na universidade, é preciso manter-se nos padrões de qualidade e de mérito que é a Universidade Federal. Nós temos hoje aproximadamente 7 mil bolsas que são ofertadas para 32.500 estudantes, e nenhum estudante da UFPE deixa de se matricular por um problema de vulnerabilidade econômica. Esse é o nosso compromisso, e para isso, evidentemente, nós contamos com o apoio do governo federal para triplicar as verbas oriundas do Plano Nacional de Assistência Estudantil.